E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, olha, olha, olha galera, vamos vir aqui, esse exército ainda está aqui, ninguém vazou, ninguém foi embora, tá todo mundo aqui, eu vou ser atacado ou pelo Liubial, os dois, ou por esse cara aqui, eu tenho a fazenda pra me defender, vamos terminar de fazer a fazendinha? Pronto, agora tem uma guarnição mais poderosa na fazenda, não sei se ela vai ser suficiente pra me defender, talvez eu só apanhe, que nem uma protestuta, vamos tirar suprimentos militares do inimigo aqui no nosso caminho, vamos fazer uns upgrades aqui sem ficar pobre, né, aqui eu acho que eu vou dar upgrade na cidade, melhor coisa que a gente faz aqui, ter uma cidade construída aqui, vamos passar o turno E vamos rezar pra não morrer, pra não ser aniquilado Aconteceu aquilo que eu pensei, olha isso mano, o cara tacou minha cidadezinha, tá bom Cara, como que eu não tô, como que eu não tô reforçando isso aqui? Faz algum sentido galera, isso aqui? Eu tô do lado e eu não ajudo? Caralho, eu perdi dois lugares de uma vez só Não faz sentido Boa, emboscada bem sucedida aqui Derrota incontestável, mano Derrota incontestável, cara Na moral Eu vou recuar pra não perder gente Gong Du, quer que eu participe da guerra contra o Liu Shi? Não, você não tá ajudando em porra nenhuma Beleza O Chuchu foi embora da facção Então galera, Chuchu partiu Realiza-se um banquete magnífico nos arredores da cidade para homenagear Chuchu antes dele partir Você acompanha Chuchu até a saída Antes de uma despedida emocionada Ele lhe pede para encontrar o dragão adormecido, um homem excêntrico Cusos talentos excedem o dele Caramba, mano Ele foi para a facção do Salsal, cara Nossa, cara, isso me enoja, velho Beleza Pelo menos eu segui com a história que era o objetivo aqui O negócio é o seguinte agora, né Cara, como é possível que isso tenha acontecido, né Eu vou só reconvocar essa comitiva aqui Não dá pra fazer isso no território inimigo, não Não dá pra reconvocar minha comitiva no território inimigo É bizarro Vamos vir pra cá, então E rezar pra não morrer O Gong Du não tomou a fazenda É um imbecil, cara Olha, velho Eu tenho que falar uma coisa, cara Essa campanha aqui tá uma porra O Gong Du simplesmente ignorou o negócio Ele ignorou, eu vou romper o cerco aqui Ele não atacou, cara O cara era pra ter atacado junto comigo, ele não atacou Ele não atacou esse maluco aqui Ele não tomou nenhuma terra, ele não fez nada Esses turbantes são loucos, cara Essa facção é louca Eles não atacam, eles não tomam terra, eles não fazem nada Eu vou tomar de volta essa fazenda aqui O Salsal derrotou o exército do Yuan Shao na água Tá todo mundo louco, cara Tá todo mundo simplesmente louco da cabeça nessa facção aqui Beleza, retomei aqui o que era meu O Salsal vai fazer o que agora? Ele não vai tomar o castelo do Yuan Shao aqui, né? Eu duvido Eu posso retomar essa cidade aqui? Até posso Eu vou tá esmagando outro exército do Sansei Se eu fizer isso Eu acho que eu vou fazer isso, cara Eu acho que eu vou destruir esse maluco aqui Hum, deixa eu ver uma parada aqui Não dá pra ficar em guerra com todo mundo, não, cara Liu Bial Ele quer uma terra Ele quer uma terra Ele quer essa cidade aqui Será que vale a pena, galera? Entregar essa terra pro Liu Bial? E fazer parte com o desgraçado? Eu acho que vale a pena Mas eu não vou Pera aí Pera aí, eu não vou Deixa eu ver se eu consigo dar pra ele uns negócios aqui Ah, uns itens É, toma pra você Toma pra você esse maluco aqui de espionagem 16? Ah, nojento Ah, dinheiro É, seria melhor trocar território, né? Eu acho que comida Eu tenho bastante comida, né? Ah, oferecer comércio de alimento Nossa, nem se eu desse toda a comida pra ele Ah, eu acho que é melhor entregar o território pra ele, mano Toma, Liu Bial Paz com o Liu Bial Perfeito Agora Puta merda Fez paz com o Salsal também Olha Vamos fazer o seguinte, então Ah, já que o Liu Bial fez paz comigo e eu fiz paz com o Salsal Eu já posso destruir o Sanse, né? Que é um problema Não foi ruim, galera Tecnicamente foi uma coisa boa isso aqui Vamos fazer o seguinte Ah, vamos tirar Vamos tirar esses caras aqui Talvez eu deva reconvocar toda essa comitiva aqui Do outro lado do mapa, né? O negócio é o dinheiro, né? Eu acho que eu vou ter grana pra um deles apenas Ah, deixa eu ver Deixa eu pensar Pronto Puxa o Guan Yu Eu acho que eu vou ter grana pra Pra colocar um deles no próximo mapa ali Colocar essa mulher aqui como Líder Eu sinceramente não queria É... Que o Salsal fizesse paz com a gente junto, né? Mas como o Liu Bei vassalou ele O Liu Bial vassalou ele O tempo vai ter que dizer se eu destruo o cara ou não, né? Vamos descer agora com esse exército aqui E a gente vai destruir Nós vamos destruir o nosso inimigo do outro lado ali do mapa Enquanto isso os caras que se matem ali, tá ligado? O Gong Du e os caras que se matem Eu tô tentando destruir os caras, eu não tô conseguindo Uma palhaçada só isso aqui Vamos lá Vamos tomar essa região aqui Retomar essa região, né? Derrota incontestável, não Vamos lutar à noite A guarnição tá fraca, né? E vamos lá Vamos lá Eu separei todo mundo aqui Porque é o único jeito de sobreviver, eu acho, né? Se eu tentar... Se eu tentar lutar com eles de pau a pau Eu vou perder Eu, tecnicamente, eu vou simplesmente perder Vou perder rápido Então eu tenho que tentar destruir os inimigos Antes deles chegarem em mim Deixa eu pegar esses caras aqui Vamos colocar uns lanceiros aqui No caminho aqui E os arqueiros, eu não sei se vão conseguir acertar o inimigo vindo Eu acho até que eu consigo acertar Vamos vir aqui Vamos botar uns lanceiros aqui Escondido no mato Vamos capturar aqui uns... Umas torres aqui Eu tenho que capturar o centro Capturando o centro aqui Os pontos de moral deles vão pro cacete E eles perdem pra mim É o jeito Eu tenho que capturar o centro o mais rápido possível Se eu fizer isso, eu ganho Não vai ser fácil Mas se eu conseguir, eu ganho Vamos vir aqui Beleza Vamos destruir essa cavalaria aqui Pra não nos incomodar na nossa conquista Pela... Pelo centro do... Do acampamento aqui Vem pra cá Eu acho que eu consigo controlar Como é que é que fazia, mano? Tinha um botão Ah, é o shift Boa Eu consigo traçar a rota que os caras vão fazer com o shift Eu acho que vai funcionar Se não funcionar, eu tô fudido, né? Pelo amor de Deus Funciona Beleza Aqui os caras meio que estão recuando Não tem mais o que fazer Defende aqui Defende aqui No que eu começar a tomar o centro da cidade dos caras Filho da puta, velho O cara parou Aê Bem atrás desse maluco aqui No que eu começar a tomar o centro da cidade aqui Os caras vão ficar prejudicados na movimentação deles, né? Eles vão ter que voltar É inevitável É inevitável Essa... Essa... Essa tomada aqui Eles vão ter que voltar aqui pra dentro Beleza Vem pra cá, pra dentro Com os arqueiros Beleza O inimigo parece que tá fugindo aqui Charge aqui Eu vou tomar o centro da... Do acampamento aqui Ó o cavalo aqui parado Hehehe Se eu charjar Eu não vou conseguir fazer um... Causar um dano bom aqui Taca fogo aqui Porque eu não sei se os caras vão fazer alguma coisa Parece que eu tô tomando aqui o centro da cidade Eu acho que funciona, hein? Não, filha da puta Por que que vocês estão atirando aqui? Boa Atira aqui na frente Atira aqui Ataca aqui Me parece que os caras vão fugir Por causa do... Por causa do fogo, né? Duas coisas aqui, né? Fogo e a moral Que tá diminuída Por causa do... Do acampamento Que a gente pegou aqui Vamos lá pra dentro Matar os caras ali Vem aqui Rapaz, estamos segurando aqui O máximo que a gente consegue Vamos vir aqui Vamos lá Bum Botamos pra correr todo mundo aqui Caramba Os caras Tamo conseguindo aqui Tamo botando o exército inimigo pra correr aqui Que el campeonial Los veives Asumples TomCon Comercia Vem aqui The best Os caras Os caras Não é Bom Em Asumples S Dominamos. GG, maluco. A floresta pegando fogo. Deu certo aqui. Aparentemente. Aê! Tá todo mundo fugindo, cara. A moral dos caras foi inteira reduzida a pó. Depois que a gente conquistou todo lugar ali. Pronto, mete flechada aqui. Acabou, maluco. Ganhando, amor. Cara, eu usei tudo ao meu favor aqui, hein? Vamos matar o Shang. Eu acho que não vai rolar matar ele. Ele é mais rápido que a gente. Tem quase certeza. Vamos ver. Acho que dá pra matar ele sim, hein? Dá sim. Não, não dá. O cara é mais rápido que a gente. GG. Aê! É meu, cara. É meu. Meu território, maluco. Pretenso assassinato? Caramba, tentaram matar meu amiguinho. Beleza. Eu não vou deixar esse lugar pra vocês não, seus merda. É tudo meu isso aqui. O problema agora é defender do Samse. Ele tem esse exército aqui que é mais forte que o meu. Mas eu tenho a guarnição. Ele vai me atacar. Eu vou atacar ele de volta. A gente vai se defender. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Vamos ver se eu consigo dar um upgrade bom aqui. Acho que tem que ser dinheiro, né? O único upgrade de utilidade aqui é grana. Grana. Dinheirinho. Por enquanto... Aqui tem uma parada pra dar upgrade também. Acho que vou dar um upgrade na cidade, né? Uma vila grande. Tá quase ficando com a população grande, ela. Olha! Vamos passar o turno e ver o que acontece aqui. Sobrevivendo a gente tá, né? E o Anshal quer que eu participe da guerra contra o Ducado? Não, você não me ajudou em porra nenhuma. Depois. Beleza, o inimigo atacou a gente. Por que que isso aqui é uma derrota incontestável, hein? Não faz sentido nenhum. A gente tem literalmente a vantagem aqui. Vamos lá. Quick save. Vamos lá. Catapultas, trabucos. Chamem como quiser. Ficarão aqui. Eu acho que eu vou botar dano perfurante, né? Eu vou meter tiro nos caras quando eles estiverem chegando perto. Os cavalos... Como a gente tá na neve, eu vou usar de maneira defensiva, galera. Eu tô pensando aqui. Eu acho que eu vou usar a cavalaria de maneira defensiva aqui. Se eu tentar usar de maneira defensiva, eu vou perder. Eu tenho que lutar dentro do lugar aqui que a gente tá. Pra gente não morrer. Vamos vir aqui na frente com os arqueiros. A guarda das servas que essa cavalaria, ela dá moral pros outros. É extremamente ignorante essa cavalaria. Vamos meter tiro ali. Pedrada. Pedrada vai fazer diferença. Eita, tá caindo muita pedra aqui. Os caras são muito fracos, mano. As pedrada matam todo mundo. Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui. Com os cavalos. Eu consigo matar o Yufan. Não, 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 não. Caralho. Quase que a cavalaria passou pela barricada que eu coloquei aqui. Se ela tivesse passado pela barricada, acho que morria um montão. Beleza, os caras tão vindo aqui. Eu vou mirar nos guardas lanceiros. Vamos lá. Enquanto isso, tá voando chuva de flecha aqui. Enquanto isso, a gente mete flecha. Olha aí, olha o que fizeram. Olha isso, cara. Ah, filho da puta. Olha o que fizeram. Beleza. Vai ser muito difícil acertar os caras aqui. Estão tacando fumacinha. Que babaca, velho. Pedrada. Talvez matar os guardas lanceiros Seja melhor que as milícias de sabre Meio que as mesmas milícias de sabre Sendo mais fortes Porque eu terei que lutar Contra os guardas lanceiros Com generais e eles vão Apanhar, provavelmente Ah, eu não quero morrer com essa cavalaria aqui Eu vou ter que ir pra cima desses caras aqui Vamos lá Eu tô com pouca vida, mas eu ainda tenho Capacidade de atacar esses milícias de arqueiro Aqui Eu vou atacar ali dentro Beleza, mata esses caras aqui Mata essas milícias aqui Na neve é um saco de jogar de cavalaria, né Mira aqui Continua atacando pedrada aqui Ahn, vamos vir pra cá Meio que fugir dos caras aqui Já fizemos nossa parte aqui Tamo conseguindo meter pedrada ali Os caras tão correndo Eles não vão lutar com a gente não Eles não vão aguentar O guarda das servas tem escudo? Ih, não tem não, mano Nossa, eles tem muita vida O que eles tem é HP Olha quanta flechada esses caras Toma Cavalo É muita vida, cara Você tá louco? É muita vida Ahn, vamos lá Vamos vir aqui Vamos ter que lutar contra a cavalaria dos caras Ah, vieram em cima dos meus arqueiros Velho Ridículo, cara É sempre assim, né Eles vêm em cima dos seus arqueiros Velho Insanidade isso Bom, voltamos pra correr ali Cara, essa mulher não morre não, mano A gente tá batendo nela Mas ela não perde vida É que eu não quero ter que usar as habilidades aqui Os cavalinhos tão morrendo aqui Vou pra cima daquele maluco ali Os arqueiros tão se dando bem aqui Eles tão matando as milícias tudo aqui Boa Dois exércitos inimigos destruídos de uma vez só Essa cavalaria aqui tá morrendo Ela tá bufada pra caramba Mas ela não morreu Não fez nada Acabou GG, maluco GG, vamos derrubar a Xiao Qian Que eu acho que ela morre Ela não é lendária Infelizmente ela morre Ela não é lendária Ela vai cair Se eu conseguir matar ela Mas acho que eu não vou conseguir, não A neve não deixa, né Olha isso A neve não deixa a gente pegar ela, não, cara Vamos finalizar Ok Eu posso recrutar essa mulher? Posso, mas eu não tô afim, não Tchau Eu quero dinheiro, querida Ok Relatório diplomático Parece que o Salsal invadiu uma terra que é nossa É inevitável agora, né Ele vai ficar passando por aqui pelas nossas terras Até a gente eventualmente declarar guerra contra ele De novo Vamos vir aqui Vamos vir aqui Agora a gente pode dar um respiro, né Eu tava pensando Eu tava pensando A gente não conseguia dar um respiro antes Nossos exércitos estavam todos É... Ocupados lutando, né Mas agora deu pra dar um respiro e Pensar numa estratégia pra destruir o nosso inimigo Vamos vir por aqui Vamos pegar esse cara aqui e mandar cá pra baixo Pra ele defender Esse lugar aqui do nosso inimigo que vai atacar a gente Eu acho que ele consegue Eu quero acreditar que esse cara consegue Eu não vou mais tolerar perder aquele território ali Toda hora perder o território é bizarrista, né Vamos vir aqui Esse exército aqui do inimigo Não consegue tomar esse lugar aqui Vamos entrar aqui Deixa eu ver quem eu posso colocar junto do Yuantan O Guan Yu não vai rolar O Guan Yu eu vou recrutar ele sozinho aqui Aí o Guan Yu vai descer Arregaçando O exército dos inimigos aqui embaixo É o que vai ter que ser feito aqui Olha só, mano Eu já posso pegar guarda lanceiro pesado pro Guan Yu No próximo turno eu vejo isso A milícia de arqueiro não presta Eu tenho que trocar Vamos lá Conselho da facção Bônus de experiência Acordo de comércio com o Ducado de Wei Nem ferrando Tem que destruir eles Menos velocidade de campanha pros outros Mais contentamento em população Isso é bom Com isso eu posso aumentar a alíquota Pronto Com isso eu posso colocar o imposto lá em cima No rabo da população E conseguir um dinheiro Eu queria muito, muito lanceiros bons Onde ficam os melhores lanceiros daqui da facção? Aqui Guerreiros lanceiros Eu preciso desses caras aqui Ou, deixa eu ver aqui Menos corrupção Renda de indústria, seda Eu vou pegar isso aqui Que vai ajudar na economia Mas eu preciso dos guerreiros lanceiros Que são unidades bem fortes Não vou fazer parte com esse merda aqui Vamos lá Passa o turno de novo O que que tem aqui em Shen? Revolta Ah, revolta que tava se agrupando aqui, né? Tem problema não Olha isso, cara De novo O Salsal Velho O Sanse me sabotou, galera O Sanse tem a mesma habilidade de sabotagem Que o idiota do Do exército do Salsal, né? Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui Ah, vamos vir pra cá com ela Vamos vir pra cá Pronto Vamos matar esse cara aqui Correu, né? Seu merda Vou te pegar no próximo turno Desgraçado Caramba, mano Vamos lá Com o nosso exército principal Caramba A gente não chega aqui Agora chega Vamos lá Vitória incontestável Acabou a revolta dos Turbantes Acabou o Turbantes Amarinos Não tem como recrutar ninguém Me dá esse assistente desonesto aí Na real, isso aqui é tão ruim Que não vale nem dinheiro Libera Peguei mais bônus de união Pra minha facção Deixa eu ver a idade dos meus filhos Pra eu ter certeza de uma parada aqui Quatro anos Ih, eu não vou ter filho tão cedo Pra assumir cargo Na facção Queria colocar alguém como Herdeiro Será que dá pra colocar o O Guan Yu? Quem não gosta dele? O Mizu? Deixa eu ver Quem é melhor aqui como herdeiro? Zhao Yun Mais contentamento e moral Yuyuan Tan Apoio da facção Renda por latifúndio Wei Yan Moral Quem que dá bônus bom aqui? Contentamento Bônus de cavalaria Acho que é o Guan Yu, né? Armadura pra todas as infantarias de lança Coloca ele como primeiro-ministro Pronto Vamos botar Vamos botar o lendário Guan Yu Como primeiro-ministro Isso deixa ele Deixa a facção Pelo menos as unidades de lança da facção Mais poderosas, né? Paciência Não sei o que Vamos pegar um bônus aqui de luta Pra esse cara aqui Vamos ver aqui Já tá na hora de trocar os lanceiros desse cara aqui Por lanceiros pesados Lanceiros esses que serão os responsáveis pela morte dos nossos inimigos Vamos pegar atiradores de Yi São os melhores arqueiros aqui do jogo E eu vou recrutar alguém pra ir junto com ele Esse cara aqui Pronto Manda embora essas unidades aqui Manda embora Manda tudo embora Deixa eu ver Fica só com as milícias de lança Não tem dinheiro, né? Beleza Mas pelo menos recrutou Já tem um exército aqui pronto pra atacar o inimigo A lança desse cara é bem ruimzinha, né? Caramba, agora que eu tô vendo Mas tá tudo bem Ele tem um bônus de corrida Que é o que a gente precisa pro cavalo É o único bônus que a gente precisa Vamos ficar aqui dentro até a gente se recuperar Ou vamos pra cima? Deixa eu vir pra cima aqui Acho que ninguém vai me atacar aqui no caminho, né? Provavelmente Provavelmente não tem ninguém Ah, vamos lá Aqui tá protegido O inimigo meio que se escondeu Os caras são covardes, velho Eu tenho que dizer, mano Os caras são canalhas Canalhas Covardes Vamos fazer um cerco na cidade aqui E a gente toma a cidade E a fazenda no próximo turno Provavelmente Os caras tão bem por aqui, ó Meio que eles conseguem fazer uma emboscada na gente Eles tão tipo por aqui Vamos vir aqui? Vamos nós emboscar os caras, né? Eles vão tentar emboscar a gente A gente embosca primeiro Deixa eu diminuir a alíquota Pra não ficar com problema de revolta Agora o dinheiro deu uma melhorada Negócio é o seguinte, cara Esse cara aqui vai ter que ser Superintendente do lugar aqui Mesmo que a ordem pública do lugar seja Ruim Pensheng tem alguém? Acho que não tinha ninguém Pensheng, né? Agora tem Agora sim Toda facção tem alguém Em algum local Trabalhando Graça Imperial Imperador Me ame, Imperador Volte a me amar, Imperador Peguei O bônus Vamos lá Olha só O cara atacou E eu tô do lado aqui Pra emboscar ele Adeus Trouxa Adeus Trouxa Adeus Burrinho Eu posso recrutar essa mulher Mas ela Ela não é boa Vaza Chamou que declarou guerra contra o Liu Biao Isso é bom Porque Enquanto o Liu Biao tá tretado com o Chamou Que Eu posso ficar seguro De que se eu tretar de volta com o Liu Biao Eu vou ganhar Eu vou Eu vou ganhar do Liu Biao Se eu tretar de volta com ele Cadê? Quem o pôr de nível? Esse maluco aqui O pôr de nível, né? Ele é administrador Eu vou pegar uns bônus de administração, cara Pra ele Conhecimento e tudo mais Tem facção que é bem maneiro Você Fazer Buildar personagens pra administrar Tem facção que é melhor buildar todo mundo como guerreiro, cara Beleza União Ok Ok, não tem mais como andar Eu vou fazer o seguinte aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah, o cara correu pra cá pra baixo Olha que escroto Eu acho que eu consigo pegar esse maluco aqui Vamos fazer o seguinte Desce aqui com a Com a lei de mim Tem uma quest pra gente fazer, ó Consolo Enjing Se eu vier pra cá com qualquer personagem Seja com o meu personagem É Seja com Seja Em guerra ou não Deixa eu ver aqui Acesso militar pro Liu Biao Ele não vai me dar acesso militar Liu Biao me odeia Então eu preciso De alguma maneira Olha lá Pera aí Oferecer cooperação Ah não Criar vassalo Não tem como Eu pensei que tivesse como criar vassalo Com o Zangian Mas não tem como não Então vamos lá Eu tenho que vir aqui pra Jing Fazer uma quest com a lei de mim Ou com qualquer um da facção, né Então é o que eu vou fazer agora Tem mais um exército do Sansei Gigantesco aqui Eu acho que a gente vai perder mais um Cara, a gente vai perder povoado de novo, velho Complicado, né Aqui não tem como conquistar essa fazenda Ou tem como? Vamos ver Rapaz, o Guan Yu é tão forte Que eu só auto resolvi a rabar Beleza, a fazenda é nossa É minha Beleza É o Guan Yu, cara Bicho ignorante Vamos pegar irrefreável pra ele aqui Que agora ele tá muito mais forte Dano corpo a corpo Dano perfurante Causa terror Inabalável Ele não foge mais Da batalha Ele não foge E todo mundo que tentar lutar com ele vai morrer Milícia de lanceiro Pronto Agora a gente pode conquistar essa região aqui Vitória acirrada Vitória incontestável É minha Nossa, cara Conseguimos Nos recuperamos da surra que a gente levou Eu tenho que dizer uma coisa Eu tenho que dizer uma parada Essa campanha tá desafiadora Ela tá boa de jogar Eu vejo vocês no próximo episódio de Total War 3 Kingdoms, cara Eu acho que o Sansei vai tentar tomar essa terra aqui Eu acho que eu não consigo me defender com essa guarnição É impossível Esse território nunca mais vai deixar de ser disputado Esse território nunca mais vai deixar de ser um território que a gente disputa Mas a gente vai ficar pra sempre brigando pra manter esse território aqui Eu vou subir aqui pra cidade e deixar ele tomar esse território aqui Obrigado por terem assistido e fui! Fui!